E aí, pessoal, tudo bem? Programa Ultrapassagem de fim de ano. Estamos aqui, o Torrão. Tudo bom, Torrones? Tudo bem. O champanhe tá na geladeira já. Como é que foi o seu Natal? Foi bem, graças a Deus. Passamos o Natal com famílias, né? Família lá, família cá. É. Como esse é um programa gravado, melhor você não falar que é muito bom. Vai que dá uma... Vai que deu uma... Briga no Natal, né? Cega a mim, foi. Foi legal pra caralho o Natal, não sei o que. Na verdade, deu uma... Terminei o namoro, briguei com o cunhado, com aquela... Cachorro, chutei o cachorro do sogro. Imagina. Bebi pra caralho, apanhei do sogro. Falei, nossa, foi ótimo o Natal. Gente, é o seguinte. Vamos fazer agora um programa especial de retrospectiva dos melhores e piores momentos, como diz o nosso amigo Ronald. E esse boné? Esse é o que eu ganhei, cara. Um piloto da Porsche, que legal. Grande Rodrigão Mello, campeão da Porsche. É, o R Mello, 29. Ano que vem você está levando uma visita pra gente aqui pra gravar uma resenha de piloto, comendo um churrasquinho da Porto BBQ. Isso aí. Tomando uma peridinha. Mas vamos às retrospectivas. É bom, né? Retrospectiva, piores, melhores, melhores. É, piores, né? Porque melhor não tem. Tem pior momento e é isso aí que tem pra hoje. Segue aí com vocês. Começando com notícias. Que notícia que eu vou ter que falar aqui? E é isso aí. E é isso aí. As notícias da semana foram essa. Eu errando um pouquinho com as pronúncias. Gente, assiste o nosso canal. Curte a nossa página. Inscreva-se e assistindo os nossos programas. Toda quinta-feira tem reality show, old stock race, emoções só de volta. E vamos ficando por aqui. Sobe agora aquela parte da legenda. E valeu, obrigado. Até mais. Fala, Navarro. Beleza? Qual carro que indica que vai chover, irmão? Não sei. O Celta Preto. Essa é realmente boa. Eu quero mandar um abraço aí pra Cida, pro Eni, Léo, pro Marcão, pro Charles, pro Charles também. Aí também teve uma disputa muito legal que foi uma parte da corrida que foi o Ricardo Maurício atrás. Mas a Gineta ficou. Mas a Ferrari, uma categoria GT4, mandou super bem a Ferrari do Chico Longo e do Daniel Serra. O nosso piloto aí, bicampeão Daniel Serra. Que chegaram em primeiro na geral e também primeiro na categoria. Foi muito legal. Depois a Gineta em P1. Os carros da Gineta mandaram super bem também. Oi, Lelê. Hoje nós teremos Fórmula 1, Fórmula E. Agora é com você, Lelê. Acelera fundo. Vamos acelerar fundo, menina. Acelera. Acelera muito. Caiu a p*** no microfone, caralho. Porra, mas daí eu vou ficar... Camisa aberta? Não. Isso é o Rick Martin? E Rabelo. Sabe qual é a música do Adriano Rabelo? Preferida? Negra do Rabelo Duro. Nossa. Os caras querem menos p***. Você vai ficar no celular? Não. Continua. É que tava... Sala? 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 Não é fácil falar também, né? Na largada, o nosso Botas. Alguém lembra de Botas? Não tem Botas. Lava em Botas. Eu acho que o boteco dos autógrafos mais legal é o boteco dos coelhóis. Todo infinitário tem dois violeiros lá. Tô querendo... Segura aí já, não chega não. Segura aí já, não chega não. Segura aí já. Opa! É... Continua. Ela tá fazendo uma vaquinha pra poder disputar... É! Você vai ler minhas mensagens. Eu não sei se é o pessoal da direção que vai aceitar isso aí ou vai cortar, mas eu vou sair de fazer uma pergunta pra você muito séria. Você sabe, Torrão, por que os mergulhadores colocam um cilindro atrás? Qual que é a falta de assunto? Eles sentam na beirada do barco. De costas pro marco. Sabe por que eles pulam pra trás? Não. Se eles pulam pra frente, vai cair no barco. Uau! Eu acho que eu tô com uma capota. Nossa! Que nóis! Olha lá, a sataúca. A sataúca voltando pra você. Mas deixa aí, deixa aí. A sataúca tirou o cara do carro e pôs ele na prancha. A prancha serve pra tirar o carro do cara na prancha já. Entendeu? Fizeram tudo errado. Prancha? É aquela prancha, não é de surf. Prancha. É aquela prancha. Você tira o cara do carro já na prancha. Preciso parar de ficar abrindo e fechando essa caneta. Não consigo. Então vamos lá. Você quer que eu quebre o negócio aqui? Arranca a tapa. Não. Não adianta nada. Eu fico abrindo e fechando aqui, caralho. Ah, caralho, então aqui na parte é errada. É bacana esse ator. Quem trocou com ele de posição? O Kivet, não. Não. É o que bateu com o Hamilton. É? Como é que é o nome dele? Não, esqueci. Também. Por isso que eu tô falando do que você. Tchau. Você viu a Bia? Não, o que aconteceu com a Bia? O que aconteceu? Tirou? Não, enrolou o cabelo. Ele falou que tava com... No meio do pênis. É, mas é. Depois ele falou, Ah, f***, né? Temos vídeo pra isso? É um cosy, né? Vamos ver se tem um vídeo. Fala ao vivo. Vamos ver se tem um vídeo disso. Já fiz outros exames na semana. E aí tô com bastante dor, mas... O médico agora falou que tô com uma pedra bem no canal, no meio do pênis. Então, tá uma bola inchada e... Gente, continuando. Posso falar sobre ele? Só faltava, né? Não. Não pode nada nesse programa. Não posso tomar cerveja gravando. Não posso fumar. Não posso fazer nada. É, podia fazer um programa, pelo menos. Continuando falando. Mas é o pobre Milano. Programa de televisão, de YouTube. E aí, Torrão, vamos falar um pouquinho sobre... Stocka Light? Você achou que você era, né? Você errou. Aonde errei? É Stock Light no teu cara. Eita, p*** de pariu. Bozado, o Thiago Serra, ele vem numa... Thiago Serra é o filho do Thiago Camilo com o Daniel Serra. É isso? O Thiago Serra é um amigo meu de... Sempre zoado. Sempre tossindo. Você fez um programa semana passada sem falar um palavrão. É mesmo? É verdade. C***io. Não dá, não dá. Vamos acreditar isso aqui já, diretor. Porque é o seguinte... Qual a graça de um programa sem p***? Não tem graça. Vamos falar de tocar? Pio 3, 2014, sabe? P***, p***. Entendeu? Pode ser o p*** pra zé. Eu vou voltar da parte da... Não! Ah, não. A parte do palavrão tá legal, pô. Não pode tirar isso. Não, mas é muito palavrão. Mas vai no p***. Não vai no palavrão. Tesão. Vai ter um p*** pra você agora também. A primeira aqui, o Gerson Campos chegou em sexto. Muito legal, Gerson. E aí, por que tem que falar? Ele sempre fala da gente no programa só. Mas a gente já foi em sexto. E daí? O cara é nosso brother. Ah, então parabéns, Gerson. Nossa, Gerson. Manda mal demais. Ele vai tomar suspensão aqui. Ele vai ficar junto com o Lapena. De moda. De gancho. Aí você traz o Gerson. Cássio Cortes. Cássio Cortes. Cássio Cortes. Alex Saides. Edu Pimenta. Seide. Foi o Luca Seripieri. Com o Adam Reumeister. Eu devia ter deixado você falar o nome dele. Falam real master? Eu aprendi a falar porque agora sim. Como é que é? Mas o Luquinho me explicou como é que se fala. Real master. E nem assim você aprendeu, né? Como é que chama o parceiro do Rossati? Ok. E Nelsinho Marcondes e César Urani. Urniani. Urniani. Então vamos lá. Nem foi o programa ainda que eu me vesti de mulher e eu tô com teto. A professora chamava Valgina. Não. Valgina. Eu me recuso a ouvir essa piada. Valgina. Tem crianças assim. Não é piada. É sério. Tá bom. Valgina. Aí o Pedrinho não lembrava nunca o nome da professora. Ele falou como é que a gente diz o nome da professora. Aí o João Zé fez com L no meio. Aí o Pedrinho falou. Ô dona Bucleta. E na GP foi Luciano Zangeolani. É isso? Posso falar? Eu tô ruim ainda. Começa agora o programa Trapassagem. O programa que faz as notícias ultrapassadas da semana. E muita adrenalina. E roda a vinheta. Caraca, velho. Nossa, que medo. Nossa, ele tá rodado e ele tá chegando. Nossa. Entendeu? Olha, mas foi mesmo. Você tá mais desanimado? Não, eu estou sério hoje. Aquele melhor programa sério de automobilismo do Brasil. Quantos quilômetros dá 500 quilômetros? 500. Na minhas contas, não sei. Nós começamos junto ali de karting dora ali. Eu sei o tanto que... Troca-troca. Pois é, eu sei o tanto que a gente fez troca-troca pra chegar lá. Você fez de tudo pra entrar na família. Você tá... Esprint Racing. Esprint. Era print, agora não é mais. É a Esprint Racing. Esprint Racing. Veja como cabe na minha cabeça. Essa tá laciada. Eu estuprei o gol. Yuppi! Luque Montanha que dá presente aqui também hoje. Caramba, Luque descabela. Papai. Papai. Papai que chegou aqui para puxar a orelha do filhotinho. A subida da montanha. O que? Uma subida na montanha. Olha, explicamos. Pronto, obrigado, pessoal. Trouxemos o diretor. O que é que fala? Subida da montanha. Então é, subida... Uma pessoa que vocês ainda não sabem quem é que vai estar aqui. Nosso amigo Djalma Fogaça, o monstro. Tem que passar um pouquinho que às vezes você tá entrando bem na frente do Djalma. Não, é que a cabeça dele é... Olha quem está aqui, torrão. Edu Bruza. Edu Bruza, seja bem-vindo. Vem aqui mais à frente. Fala de novo quem é piloto. Quem não é piloto desse, você falou eu. Tá vendo que tudo com os... Não fui eu que me vesti de mulher, né? Sem cena de ciúmes, estamos com a Helena Soares. Falamos do Rossati campeão. Veio a mãe aqui para ter a satisfação com você. Alguém andou de pijama no meio do hotel imitando aranha. É, melhor do que você de gazela, né? Foi uma fase negra. Eis que surge aqui o nosso piloto, um dos mais bonitos automobis do CAE, para comentar junto com a gente a presença aqui do CAE. Meio dia 10 e tal. E é boa, né? É boa. Vocês nunca mais falaram isso na vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse programa, se vocês acharem que é muito cedo para estar bebendo, já que você vai inscrever no nosso canal, inscreva e assiste mais tarde. Assiste à noite. Aí você vai estar tudo aqui, Ronaldo. Eis que surge aqui. É, é ridículo isso, mas é culpa de vocês. Ele está mostrando as cartinhas. Eu conheço. Eu conheço pelo apelido dele lá. Eu vou falar os teus. Você abre a música aqui. Lógico que quem sair vencedor, ganhou. Quando a gente estava no briefing, ninguém falou nada com relação às placas não estarem métodos. E era, Mílio? Nossa. E eu perguntei, como a gente sempre faz. Falo, gente, como eu não vou fazer aqui, onde freio? Fica tranquilo que o Maserati para assim, em 100, 150. Na terceira volta, eu estava no oposto, lá da Marginal. A gente falta alguma coisa na cabeça sempre. A gente entende isso, né? Fala, galera. Se inscreve no canal do Ultrapassagem, no YouTube, em todas as redes sociais. Fala aí, meus amigos, Marcelo Gomes, Torrão e Ale Navarro. Tudo bem? Um abraço aí para vocês, para todos do programa Ultrapassagem. Galera do Ultrapassagem, que não me conhece, eu sou o Gerson Campos, do Acelerados, e também piloto da Sprint Race. Passando aqui rapidinho para contar como foi o nosso final de semana. Fala, dupla gente boa do Notícias Ultrapassadas. Como é que você está, Ale? E aí, Torrão, tudo bem? Vim aqui para falar um pouquinho da Sprint. Fala aí, Ale, tudo bem? Aqui é a Ale 71. Falar um pouquinho aí para o programa Ultrapassagem, sobre a conquista do título aí esse fim de semana em Cascavel do Turismo Nacional, categoria 2A. Que honra enorme participar do programa Ultrapassagem, hein? Ale Navarro, Marcelo Torrão, um beijo enorme para vocês. Fala pessoal do canal Ultrapassagem, tudo bem? Eu sou a Valentina, piloto de kart da categoria Cadete, do Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Fala, galera. Fala, Navarro. Fala, Torrão. Tudo bom? Cara, turma aqui, ó. P1 Novela Parque. Rafa, fala com nós aqui. Bom dia, meus amigos do programa Ultrapassagem. Estou dando uma passadinha aqui para contar meu final de semana lá no Peloparque. Fala aí, galera do programa Ultrapassagem. Mais uma vez aí, obrigado, Ale, Marcelão. Está aí com vocês no programa. Fala, Ale. Fala, Torrão. Tudo bom com vocês, cara? Saudade de vocês aí. Olá a todo mundo que está assistindo o programa agora. É sempre um prazer aparecer por aqui. Olá, amigos do Ultrapassagem. Meu nome é Kaique Bentivoglio. Sou navegador de rali cross country de velocidade. Alô, Navarro, Torrão. Galera do NU. Pois é, fim de semana foi de Cascavel de Ouro. Fala, Torrão. Ale. Bom, voltando aqui do final de semana do Velocitar. Foi um final de semana muito bom, onde conseguimos fazer mais um apoio. Fala, Navarro e Torrão. Tudo bom? Estou aqui para contar um pouco do final de semana para vocês. Olá, meus amigos do programa Ultrapassagem. Alexandre Navarro e Marcelo Torrão. Prazer em estar aqui novamente com vocês. Vamos dar um abraço para toda a família do Ultrapassagem e Assuntos Ultrapassados. É isso aí. Notícias Ultrapassadas. Notícias Ultrapassadas. Fala, galera. Luca Milani aqui. Acabei ganhando a última etapa da Fórmula Inter lá no Velocitar. Salve aí, meus caros Ale e Torrão. Tudo bem? Toda a galera aí do Ultrapassagem. Mais uma vez, o prazer estar aqui. Estamos no nosso escritório do Acelerados. aqui na Fórmula do Chefe. Fala aí, Ale e Torrão. Segura a onda aí. Ó, troféuzão de ontem. Mais uma vitória. 53ª na carreira em Campeonatos Nacionais. E estou dedicando a vocês aí que estão fazendo um baita programa sem mimimi, sem conversa fiada, direto ao assunto. Lorde Pai. Lorde Pai. Lorde Pai, uma pergunta que você gostaria de fazer para o seu filhinho depois da conquista desse capacete aqui. Gostou, filhinho? Amei, papai. Mas a carreira inteira faz um negócio desse aqui não consegue. Eu? Eu? Eu como não tive carreira nem fui atrás. A gente não ia falar isso, mas já que ele se entrou. É que falou. Tem piloto de safety car que já matou assim. É, não, eu ganho todas as corridas, peraí. Vai com uma folha, então. Deixa eu tirar uma rota e um milha com isso aqui só para postar. O zebra que faz hoje a mídia social através do... Acelera, acelera, acelera. A maconha é uma droga. Usar a droga, a mofada é uma merda. Mas está valendo, está valendo. Você, cavalo, quer dizer... Eu estou aqui no programa da derrapagem. É muito legal isso aqui. Todo mundo se inscrevendo no programa Ultrapassagem. O melhor programa de humor, de automobilismo do Brasil. Os caras são ultrapassados, os ultrapassados são um negócio aqui. Sabe onde vem? Será que eles vão passar onde que vem? Ah, já. Porque os caras são ultrapassados. Eu acho que depois de ultrapassada a nota tem que ir embora, né? É, o tanquinho do Navarro. Não, o Navarro, o Torrão, é pelo amor de Deus. Pessoal, se inscreve no canal do programa Ultrapassagem. Foi um título que foi programado em 2019, em todo. É, hein? O crente na categoria programa Andando Bem Demais. Andando Bem. Valeu, obrigado. Maravilhoso! Fiquei feliz por te ver. Ando bem. Estou aqui com o Fernando, a nossa musa do kart. Musa do kart. Seu diretor Nutella. Diretor não... Não, não. Os jogadores não mudam nunca. Não, é Nutella. O programa é 10. Com essa do Rubinho, tem que conhecer o programa Ultrapassagem. Como é que foi sendo pra você? Terrível. Ah, foi muito terrível. Tem que ser se reinventor. E aí, galera? Vamos assistir o canal do programa Ultrapassagem. Comecei em 1960. Só? Só 60. Só 60. Aqui é o Chigão, o narrador da Estocada. O que tá valendo! Esse tá valendo é maravilhoso, é inesquecível. O que você fez com o menino que ele tá com o braço machucado? Olha lá. Ah, o quê? Olha aqui. Eu tô gravando uma entrevista com os doidos aqui, filha, eu já subo aí já. Gente, se eu perder o patrocínio ano que vem, a gente já sabe de que é culpa, tá? Isso aqui é uma grande família, tá? Todo mundo lá de cima. Por sinal... 60 mil pessoas. Alguma pergunta aí, um amigo seu pediu... Você entrou de penetra no box do André. Eu entendi, o André, eu fui arrumar uma cerveja, elas quase me expulsaram. Essa semana eu estive lá no Speedlant. Por que você não me convidou? Porque era evento de pilotos. Oh, não! Você continua falando, o papai sincero. Não, o centro do cara. Ah, é, exato. Você tinha que arrumar patrocínio. Lê primeiro, depois você fala. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. se dizer da história. Não sei se vocês estão sabendo. É! Sim! Chupa! Acabou o patrocínio? Chupa! Me dá prova! É o nome da categoria. É, tem umas coisas que acontecem. Mas o legal também foi a toga. Ele passou dando. Ou seja, Chupa! Então, não foi ruim. Não? Foi. Gente, eu acho que... Esse, boa. Eu acho que tá na hora de nós ficarmos por aqui. Retardado. É cota mesmo. Vamos lá. Vou fazer um desafio aqui. Um desafio. Pra Cascavel. Pra Cascavel, não faz. Você vai perder. Pode ser que eu perca. Aliás, eu acho bem provável que eu perca. Seja o que for o desafio, eu já tenho quem vai pagar a prenda do quê? Quem vai chegar melhor classificado, vai ganhar. Então, peraí. Eu vou correr sábado, você vai correr domingo. Tá bom. Ele vai correr sábado, eu vou correr domingo. Se eu chegar em décimo e você em sétimo, você ganha outro. Então, vai trabalhar com peruquinha de mulher e vestidinho de mulher. É, exatamente. Você tem a mesma tara do que eu de se vestir de mulher. Não, você vai terminar isso. Mas é isso. Eu quero ver você diminuir. Essa tara dele, eu não tenho. Vamos começar o programa, gostoso. Eu te dei meu maior bem. Começa agora o programa ultrapassagem com notícias ultrapassadas. É, segue a dica. E ficar na pista, então, um monte de gente. Ah, rapaz. Teu namorado. É tímido? Ai, pai. Ai, bobo. E aí fica o desafio. Ai, não. Fala aqui. Eu vou propor um desafio. Quem for mais lento no treino, vai fazer o programa. Curiosidade é ver isso aqui de mulher. Agora vai ser mamãe Noel. Mamãe Noel. Mamãe Noel. Mas você está meio biscate, hein? Você não está toda santa. Olha que bubuzinho. Delícia. Vem, mamãe. Senta aqui com o Papai Noel. Senta. Ai, que perdoe novo, cara. Ai, pai. Continua. Tá gostando das carcinhas, mamãe. Ai, que coisinha. Ridículo. Começa agora notícias ultrapassadas de Natal. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Pessoal, espero que tenham curtido, porque pra gente foi muito satisfatório fazer um programa. Pra mim não foi, pra você foi. Não, foi porque você só fez merda o ano inteiro. Por isso não foi satisfatório. Espero que em 2020 você faça menos merda. Não tem mais merda. Mas se eu fizer menos merda, qual que é a graça? É um torrão, né? É. Gente, vamos ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo ano novo, que a família entre aí com muita paz nessa virada de ano, que 2020 seja um ano especial. Não é isso, torrão? É isso. Agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram presente esse ano todo aí, a Real Food, a CLD, a Inbone, também a Lubicint, também a Nova Guia Norte, teve também o BBQ, o Leandro veio fazer churrasco para a gente aqui, muito especial. Você vai falar todos os patrocinadores que passaram no ano aqui e nós vamos ficar até ano que vem falando. Não é à toa que esse ano foi o melhor ano da nossa vida e ficamos ricos. Sabe que nós vamos ter um telão da Promoled aqui, né? É mesmo? Aqui atrás? Tira posto? Tem novidade aqui, mas é novo cenário, tudo novo para vocês, tá? Gostei, gostei, gostei. É um ano novo, maravilhoso, muita paz para toda a família brasileira e internacional que assiste o nosso programa. Não, só para brasileiro, o resto... Os internacionais assistem também. Então fala em inglês para eles. Good New Year. Eu vou falar em árabe também. I'm at home, I'm at home, I'm at home. 2020. Porque o número 1 não sei falar em árabe, só letrinha. Um super ano novo para vocês. Torrão, manda um beijão para todo mundo. É o máximo que eu posso fazer para vocês. Feliz ano novo, vida nova. tudo de bom para vocês e principalmente para nós. Tamo junto. Nossa, é um tiroteio, meu Deus. A tataruga, a natureza devolveram todos os papéis que a gente jogou durante o ano. Tchau. Seguimores, foi um sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri